Calistene, que é a nossa querida paciente, no mês de agosto, meu cunhado fez uma sessão com o Rodrigo sem saber, porque ele não acredita e já arrumou um emprego. Ele estava desempregado fazia três anos. Tá vendo? Muito obrigado, Calistene, pelo seu depoimento. Eu sempre trabalho com análise quantitativa e qualitativa. Se faz efeito em mim, faz efeito no outro. A gente vê comprovação, funciona, eu continuo. Tem muitos tratamentos que eu vi que não eram aplicados ao Brasil e que não traziam resultados, eu abri mão desses tratamentos. E eu falo, a Dani, ela responde os e-mails dizendo, não conseguimos tratar esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu consigo, eu trago pra vocês, funciona. Calistene tá aqui, prova disso, tá? Muitas pessoas estão realmente vindo, voltando. Tem muita gente que, cara assim, é surreal. O fluxo de tratamento só aumenta, só aumenta, sabe? As pessoas estão vendo resultados monstruosos e é cada depoimento legal. Tem pessoas que, por exemplo, falam, pô, eu consegui muita coisa legal, mas eles ficam incomodados e não querem falar, tá? Tem muita gente que viu coisas legais acontecer, mas fica tipo, puta, agradeço, mas eu não quero fazer vídeo, porque eu tenho um pouco de medo, eu não sei como fazer vídeo, pode ser que não fique legal. Mas você tá vendo? Tem muita gente aí conseguindo resultados. É sério mesmo, tá? Façam, façam. Tem muita coisa legal que acontece na vida das pessoas. Muita coisa.